Vou ligar aqui o negócio, você vê, eu não tô tomando mais remédio, e aí no caso só Eu tô com chá de folha de figo, dois dias que eu tomei, ó, ela tá mantendo, eu não tô tomando remédio, hoje eu não tomei a noite, ó aí, ó, como que ele tá? Eu tô tomando chá de figo, um de pitanga, porque falou que a pitanga tira até câncer de próstata, tomando um mês em seguida, um copo de manhã, um copo à noite, um copo à tarde, um copo à noite Então, se você fazer isso, eu não tô indicando remédio, mas você pode falar, fazer isso aí e confirmar Folha de figo, pega uma folhinha, duas, né, e faz o chá, o chá é meio gosto de figo verde, né, e aí a folha de pitanga também Aí você vai ver que é bom pra sua saúde, ó, a minha tá baixando, eu não tomei ainda agora de noite Mas aí, quem ficava 22, é, que era 250 e pouco, depois 215, depois até no canal E agora, ó, desde meio-dia eu não tomei mais, ó, ainda tá, agora tá 154, se eu tomar agora ela cai Já pra 13, 12, né, isso aí, então, se você puder arrumar folha de figo, pé de figo, aí você pega a folha E pitanga, aí você pega a folha e faz um chá e toma de manhã, toma no meio do dia e toma à tarde, beleza Se for possível, antes da refeição, porque aí, depois da refeição, uma comida gostosa, você tomar isso, é meio complicado, né Mas não deixa de inscrever no canal, não E dá seu like, compartilhar, né, aí, aí, ó, apagou até agora, né, porque ficou muito tempo, né Vocês sabem dizer que fruta é essa aqui, ó Ó Uma fruta diferente, hein, ó Ó, um meio, ó, você sabe dizer, ó Por dentro dela parece a abóbora, a cor dela É, fica aí no canal, se vocês quiserem comentar que fruta é essa, eu agradeço Esse aqui é a massa